Meus amigos, você acabou adquirindo a sua Smart TV TCL ou porventura está curioso para sintonizar os canais de TV aberta na sua Smart TV mas não sabe como fazer? Então não se preocupa que nesse vídeo eu vou te mostrar um passo a passo maneiro para você estar fazendo tudo isso facilzinho e com muito mais conteúdo para a sua Smart TV E aí, vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar tudo! Salve meus amigos! Beleza? Meu nome é Rubem Alves e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e se você caiu de paraquedas nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal e dá aquela chinelada no like para fortalecer a amizade É meus amigos, se você comprou sua TV TCL ou porventura, está querendo assistir TV aberta mas não sabe como fazer eu vou te mostrar um passo a passo bem legal, bem simplesinho aqui, bem curtinho para você fazer tudo isso é só pegar o seu controle agora mesmo e vem comigo e vamos desbloquear mais de vários canais aí da sua Smart TV Então meus amigos, eu estou com a minha Smart TV, certo? E vamos dar início ao nosso tutorial Primeiramente é bem fácil, você vem aqui nas suas configurações, aqui mesmo na TV não tem problema nenhum Clica aqui nas configurações Quando carregar tudinho, olha só, você vem aqui ó, canais e entradas, tá bom? Você clica aqui em canal e aí você faz o seguinte, é, clique em sintonia de canal, tá bom? Você clica aqui em sintonia de canal e clica em pesquisar, pesquisa automática nesse caso Clicou aqui meus amigos, olha só, ele automaticamente vai perguntar o seguinte, olha só Aqui ó, antena digital e aí você clica em pesquisar E pronto, aqui ele vai começar a fazer uma pesquisa de canais, tá certo meus amigos? Então tenham paciência, conecte uma antena atrás da sua TV, na parte de antena ali, tá certo? Eu trago vídeo sobre tudo isso aqui, tem vídeo e tem cardzinho aqui em cima É só vocês olharem pra se informar sobre tudo, tá bom? E aí, é só aguardar Então meus amigos, já carregou aqui, tá certo? Olha só, tá tudo aqui ó, já encontrou todos os canais aqui, tá certo? E agora é só você aproveitar, olha só, inclusive até mais ó Ó, 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 bacana né meus amigos? E aí meus amigos, quais foram os canais de TV que chegou pra você? Comenta aqui abaixo que eu tô bastante curioso pra saber o seu ponto de vista E a sua opinião sincera sobre o novo jeito de sintonizar os canais de TV da TCL Então meus amigos, já deixa aquele comentário sincero aqui no vídeo Se você chegou de paraquedas desse vídeo, dá aquele like valendo E claro, se inscreve aqui no canal pra chegar aos 100 mil inscritos Exatamente meus amigos, o canal tá quase lá E é isso meus amigos, já deixa aquele comentário, curte E é isso meus amigos, e eu te vejo no próximo vídeo, é nóis! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto